E aí pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez. Pessoal, viemos visitar aqui a obra no Quinta do Golf, a nova obra que nós vamos começar a executar aqui. É uma casa bem grande, pessoal. O material já chegou. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho. Revestimento 90 por 35 mais ou menos. Pessoal, madeirado, metro white, revestimento porcelanato 80 por 80, revestimentos e muito mais. Pessoal, essa obra aqui vai ter muito conteúdo para o canal, muito conteúdo bacana para o canal. Por exemplo, aquele material ali, esse material aqui, esse revestimento grandão aqui. Esse aqui eu vou fazer uma aula exclusiva para o curso oslegista.net, assentamento daquele material de dimensão maior na parede. Também vamos fazer muitos vídeos aqui relacionados com essa obra aqui, pessoal, que é uma obra muito boa. Eu vou filmar por dentro da casa aqui para vocês terem uma noção. E muito passo a passo para o curso oslegista.net, além de dicas exclusivas para o canal. Vou mostrar um pouquinho da obra agora para vocês e depois eu volto. Então, pessoal, esse aqui é o quarto do casal. Aqui é que a gente está guardando o material. Todo o material já está aqui, só esperando a gente receber o aval aqui do pessoal fazer a concretagem para a gente já entrar fazendo a massa e já entrar no acabamento aqui. Então, aqui é o corredor principal. Aqui nós temos o banheiro do casal, ok? Os outros banheiros aqui também, os outros quartos com banheiros. Esses banheiros aqui, pessoal, vão portas de correr. Então, isso aqui vai ser tudo revestido. Vamos fazer passo a passo para vocês. Vai ser show de bola. E agora nós vamos mostrar para vocês a área da sala. Aqui também vai ser uma área integrada. Aqui, ó, vai ser uma área integrada de sala. E aqui vai ser a cozinha. Tudo integrado com o balcão no meio aqui, pessoal. Aqui vai o Metro White na parede. Vamos fazer de novo o Metro White para vocês. A área de churrasqueira também, ó. Aqui vai ser uma área de churrasqueira. Essa parede vai ser revestida. Vai ter um balcão aqui. E aqui é na área externa. Vai ter piscina. Vai ser uma obra bem grande mesmo. Como vocês podem ver aí. Para a gente poder fazer muito passo a passo para vocês. No canal Azulejista. Muitas dicas. E o passo a passo completo aí, pessoal. No curso Azulejista.net. É isso aí, pessoal. A casa aqui é o fundo. Em breve, a partir do dia 20, nós já estaremos aqui por volta do dia 25. Estaremos aqui iniciando essa nova obra. Condomínio aqui é top de linha. Quinta do Golf. Tem campo de golf dentro. É uma loucura isso aqui. Show de bola. Como eu disse para vocês. Todo o acabamento dessa casa vai servir de pano de fundo para os vídeos no canal Azulejista. E passo a passo completos no curso Azulejista.net. Se você quer aprender as técnicas. Se você quer aprender para fazer na sua própria casa. Se você é iniciante. Entre em contato comigo aqui. Embaixo desse vídeo, na descrição, tem meu telefone. Entre em contato comigo. Fran, sou iniciante. Não trabalho na construção. Quero aprender. Entra aqui. Vou te colocar num grupo exclusivo para iniciantes. Se você é pedreiro. Se você trabalha na construção já. E quer aperfeiçoar seu conhecimento sobre acabamento. Entre em contato comigo também. Que o curso Azulejista.net. Vai te dar toda a bagagem que você precisa. Para melhorar ainda mais o acabamento que você já executa. Tá beleza pessoal? Mais uma vez obrigado por tudo aí. Curta esse vídeo. Compartilhe. Deixe seus comentários. Novos comentários se tornam uma nova matéria. Valeu galera. Um abraço. Fui. Um abraço. Um abraço. Um abraço.